Olá, sejam bem-vindos ao Notícias da Vila. No programa de hoje falaremos de marchas populares, do Alm Groups, da Feira das Artes e da Escola de Cadetes e Infantes, aqui no Quartel dos Bombeiros, entre outras curiosidades. Dia 29, Vila Nova de Milfones recebeu as oito marchas do nosso concelho e teve como convidada a marcha do Cercal do Alentejo, que fez uma bela homenagem aos bombeiros que se sacrificam por todos nós. Dia 30 foi a vez de Odmira receber as marchas na grande final do Festival de Marchas, onde estava preparada uma surpresa, a apresentação da marcha da Escola Básica de Relíquias, que é composta por 20 alunos, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, e oito adultos, entre os quais encarregados de educação. Foram duas noites de muita cor, história, tradição e homenagens sentidas. Pode ver aqui na TV Zorro a reportagem com alguns protagonistas das marchas, assim como o filme na íntegra da noite de dia 30. Para o ano cá estaremos para acompanhar todo este trabalho incrível que inclui todas as faixas da comunidade. E noites imparáveis e cheias de ritmo, é o que teremos de certeza no próximo fim de semana, no Almogravo, com o seu Almogruz. E às 6h07, não deixa de passar por lá, pois enquanto se diverte pode estar a ajudar neste evento solidário, em que a entrada são bens alimentícios ou de higiene para quem mais precisa. É já a quarta edição e nós tentaremos lá estar. Este sábado também acontece mais uma edição da Feira das Artes, desta vez no Largo do Rocio. Começa com uma manhã dedicada aos mais pequenos, com ateliês, e ao meio-dia a apresentação do Príncipe Sanso Laranja, pelos bonecos-trapo. Na parte da noite, teremos às 20h30 o fantástico Peter Sangsman, com a sua flauta pan pela primeira vez em Mil Fontes, seguido da apresentação do livro Virada para o Mar, por Maria Amália às 21h. E às 21h30 teremos os cantares do grupo Juntos Aprendemos. Às 22h, a apresentação da peça As Botas do Chico pelo Teatro do Mira. E para terminar em grande, às 23h, o grupo Gentes do Alto Mira volta a atuar em Mil Fontes. Este é um grupo musical e etnográfico do Alto Mira de Santa Clara à Velha, que vale a pena ver. E já estão abertas as inscrições para a Escola de Infantes e Cadetes, aqui no nosso quartel, até dia 30 de setembro, para jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos. Este é um projeto onde se pretende incluir valores aos jovens, como respeito, disciplina, espírito de equipa e ajuda de quem precisa, proporcionando também momentos de diversão e lazer, tornando-nos os cidadãos mais responsáveis. Para mais informações, visite o nosso Quartel dos Bombeiros. Vamos passar ao desporto, para a canoagem. Bruno Silvério continua a merecer toda a nossa admiração, representou a Seleção Nacional no Europeu, em Itália, e terminou num belo 6º lugar na categoria de K4 Junior 500 metros. Parabéns a toda a equipa. Por cá, aconteceu o Campeonato Nacional de Esperanças 3, prova que se realizou em Vila Nova da Barquinha, Santarém. Esta contou com cerca de 662 atletas, provenientes de 46 clubes, entre quais os nossos. De destacar o 2º lugar, conquistado por Margarida Pereira e Érica Garcia, em K2 Infantil Feminino, e o 1º lugar de Micaela Silvestre e Maria Fonseca Santos, em K2 Cadete Feminino, ambos do Clube Náutico do Litoral Alentejano. Parabéns a todos! E na quinta-feira passada, tivemos o nosso passeio para ver o pôr do sol e o nascer da lua, à Serra da Sela, no Cercal do Alentejo. Mas a Nabelina não ajudou, tapou um pouco o pôr do sol. No entanto, valeu pelo convívio e pela bela paisagem. Este sábado, dia 7 de julho, Carlos Barradas encanta-nos com versões acústicas da música ligeira portuguesa e grandes sucessos internacionais dos anos 80 e 90, como sempre, no HS Mil Fontes Bites. E o café, o amigo, não deixa ninguém parar. E os seus matineis dançantes vieram para ficar. Esta quinta será a vez de João do Carmo animar a tarde, nas Brunheiras, a partir das 15h30. Também nas Brunheiras, este sábado haverá o quinto encontro de Metaleiros do Litoral Alentejano, que conta com bandas vindas de vários pontos do país, num cartaz composto com Dead Meat, Congruity, Vizir, Grievance e Down of Ruin. As portas abrem às 21h para todos os adeptos deste género musical. Hoje temos um poema de José Amador, de 2013, que continua muito atual, dedicado a mil fontes e ao trabalho de Diogo Candeias, na fotografia. Vamos ler. Princesa do Alentejo, terra de mil encantos, captar-te é meu desejo, seja alegria, seja pranto. Na serra, no campo, no rio ou no mar, minha objetiva segue teu encanto para na história gravar. Perco-me na tua beleza, para onde quer que desvio olhar. Não há qualquer tristeza, há sim uma terra para amar. Trabalho-te com fotografia, dou-te a minha perspectiva. Contribuo para a tua alegria, quero-me o fontes de uma vila ativa. Passemos às nossas adivinhas. Na semana passada, a primeira era, qual é a coisa, qual é ela que deixa sorrir e sobe a chorar? A resposta é, o balde no poço. A segunda adivinha era, sem pai nem mãe fui criado, vivo por não ser achado. Se o vivente dá comigo, ai de mim, estou perdido. E a resposta era, o piolho. A adivinha de hoje é, qual é a coisa, qual é ela, que fica cheio de dia e vazio de noite? Qual é a coisa, qual é ela, que fica cheio de dia e vazio de noite? Hoje voltamos a ter a nossa adivinha com a nossa Silvia Nobre. Vamos ver. Boa noite. A adivinha de hoje rima mais uma vez. Então é a seguinte. Era branca de candura, depois mudei de cor, tornei-me cinzenta escura, desfiz-me em perante e doura. O que é? Pode responder estas adivinhas nos comentários deste vídeo ou por mensagem privada. Responderemos na próxima semana. Envie-nos também as suas adivinhas, poesias ou o que quiser. Participe. Todo um cãozinho de raça Golden Retriever salvou a sua dona do ataque de uma cascavela, segundo relatou o Daily Mail. O incidente aconteceu no Distrito Norte-Americano de Maricopa, no Arizona. Paula Godwin, dona do animal, disse que quase pisou na cobra quando passeava com Todd. Presentido do perigo, o cachorro saltou sobre o réptil e impediu a sua dona de ser mordida. A cascavela acabou mordendo o focinho de Todd, logo ali ficando inchado. De imediato, Paula levou o cãozinho do hospital veterinário, onde o fiel amigo recebeu a assistência necessária, acabando tudo em bem. Segundo o Instituto Português de Mar e Atmosfera, as temperaturas vão manter por agora, mas espera-se uma subida aos 30 graus na próxima semana. Envie-nos notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos aqui para vivermilfontes.com. Torna esta televisão cada vez mais sua. Obrigado por nos ver e por nos apoiar. Sejam felizes! Desse corpo meio e tão pequeno, há uma espécie de veneno, bem gostoso de provar. Como pode haver tantos desejos nos seus lábios, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi por isso que você me conquistou, esse jeito de menina, esse rosto de mulher. Música Mas nada existe, em você que eu não amo, sou metade sem você. Mon amour, meu bem-ma-fá, mon amour, meu bem-ma-fá. Música